Oi, manas e manos! Boa noite! Então, como é que você está aqui no nosso canal? Roda a vinheta! Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus! Para quem não me conhece, eu sou Ana Vale, se inscreva se não for inscrito, me siga no Facebook, porque o meu joelhão ainda não vai desistalar, desistalar em qualquer momento, é porque eu estou esperando uma resposta, irmão Deus, o que é isso nas minhas costas? Ok, cabelo, ya! Então, é assim, vocês lembram do vídeo que eu fiz, né? Não, não é anterior, ya? O que eu fiz aqui, falei de uma angolana, que foi na outra conterânea, ya, pela imigração, porque ela estava aqui, na verdade ainda continua, né? E aqui é legal. Então, o que aconteceu? Eu até disse para ela, de uma vez, ya, porque ela vem de voo, vem diretamente, já não vem pela fronteira, não estou ilegalmente no país, porque ela já esteve cá, ya, aí ela teve que regressar com o passaporte, visa, tudo o que, ela regressou em Angola, fez um tempinho, voltou aqui no chão de sul, né? Ela, primeiramente, disse, não, vou ver como é que o país está, vou fazer dinheiro, e aí regresso, não, vou ver o que vai dar lá em Angola, se não der muito certo, vamos voltar de novo aqui e tentar me legalizar. Então, como essa amiga, né? Na verdade, não era amiga, se tornou amigo, só se tornou amiga aqui, né? Mas para ela, para ela, a moça era amiga dela, mas a moça não lhe via como, como é que fala? Ela, sabe, oh meu Deus, já não sei falar em português, tipo, competia com ela, mas ela não dava conta, aí tudo bem, sabe? E também tem uns comportamentos muito estranhos, nem mais, alguns que você não fazia, não vai ter assim a certeza, não, esse aí mesmo, sabe como você não está, você sabe? Ela estava aqui restrita, ela teve que contratar um advogado, ya, advogado, ela foi muito bom, ya, sabe? Consegui responder por ela, o que ela fez de errado, não, ela não fez de errado, porque ela chegou a tentar lutar, né? Mas ela tem que mudar dos status, ya? O pior disso é que ela, também, a amiga, nem falou que ela até chegou do trabalho, porque ela trabalhou aqui, ya? Ilegalmente, ela falou tudo isso, tá? Praticamente, que ela me informou, que ela voltasse em Anguatê, porque ela estava, ela estava saindo bem aqui, como imigrante, sabe? E ela fazia os furos, os bicos dela, aqueles nos Estados Unidos, ela vai ganhar um dinheiro, porque ela, ela disse que entende, acho que ela ficava, trabalhava em quatro lugares, sabe? Ela fazia, tem lugares que ela fazia duas horas, uma hora, sabe? Coisas assim, e ela conseguia uns 20, 30, 40 dólares, sabe? Em alguns lugares, já ajudava bastante, e ela começou a guardar o dinheiro dela, sabe? Para poder, provavelmente, se legalizar, aí, sabe, tem um bom trabalho e trabalhar, e ela disse que, ela não é muito fã da casa dos Estados Unidos, na verdade, ela gosta, mas ela disse que ela, que ela queria mais de fazer dinheiro aqui nos Estados Unidos, porque aqui é muito calmo, sabe? Tem gente que não gosta dessa camada, porque aqui é muito calmo, né? Depende do lugar, imagina o quê, já? Mas aqui, a maioria dos lugares é bem calmo, é difícil você ver criança, a cor é vizinho, sabe? Desculpa aí por sair um pouquinho do assunto, então lá disse que ela era muito fã, que ela só queria mesmo fazer dinheiro, depois foi que a sanatera, aí tem a casa própria, o dinheiro, o coiso caro, tudo isso aí, já? Então, essa amiga, ela ofereceu para ficar com ela, não, queira a coisa, não é ficar comigo, né? Aí, não, ele deixou na verdade, graças a Deus, já? Então, o que é que acontece? Foi dito lá, eu posso dizer que tiveram muita piedade, além de piedade, não, é Deus, é Deus, é Deus, pessoal, já? É Deus, ela ligou a embaixada aqui nos Estados Unidos, de Angola, porque o passaporte, ela já está aspirada para o passaporte e bilhete dela, e vai ter que atualizar, primeiramente, os estados dela, aí ela vai correr logo pela, sabe, pelo green card, já? Pelo green card e vai pagar multa, pessoal, vai pagar multa pelo tempo que ela ficou ilegal e por trabalhar ilegal aqui nos Estados Unidos. Tem pessoas que, também, tem pessoas que fazem, mas o problema é que se é, não é amiga, já? E, já, mas ela não vai ser deportada em Angola, não vai, já? E, já, e o bom é que ela vai poder tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, já? E, uma coisa, pessoal, as pessoas, olha, é verdade, os polícias aqui, eles não vão na rua por causa de imigrantes, não, já? Para ver que está ilegal, deixa garar, tipo, na pressa, nós lá em Angola, em cabine, na pressa, os polícias ficam preocupados com a pessoa para garar e roubar peixe, não, aqui não é assim, já? Os policiais não vão na rua, ficar por causa de imigrantes, quem está aí, no caso de casa, bater a porta, não. Ela foi denunciada, então, você, que eu aqui nos Estados Unidos, pessoal, cuidado com quem eu sei lá, tuas coisas, cuidado! Quando você vem na fronteira, pessoal, não entra na fronteira, as coisas estão horríveis, eu vou falar para você, as coisas estão horríveis aqui, ela não entra pela fronteira, o que ele safou, porque ela, ela não entrou pela fronteira, se ela entrasse pela fronteira, ela ia ser deportada, eu até disse para ela, não, você não vem, não entrou pela fronteira, eu acho que você não vai ser deportada, sabe? Apesar que a televisão está inspirada, você não vai ser, você não vai estar deportada, aqui o bom é que eles respeitam, vocês, cidadão, não importa, eles te respeitam, já? Respeitam, se você é imigrante, não, eles te respeitam, te tratam com respeito, já? Mas se for para aí, vai dizer, mas vão te falar e te tratar com respeito, tipo, vamos agora! Agora, ei, há muita abuso em Angola, já? O bem, o bom dela foi isso, então, é isso, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, não desistam de sonho de vocês, já? Não desistam, não se esqueçam de orar, não se esqueçam de orar, não se orar para pedir a Deus, já? Ou pedir, não, porque eu bem material, acho que é o dinheiro, quero ver, acho que era isso, eu também, para pedir perdão a Deus, já? Pedir perdão, por todos nós iramos, até pelo pensar, pelo falar, quando nós lemos assim, já pecamos, já? E, além de perdão, agradeça também a Deus, tem dia que você acordou, não fala a Deus, quero isso, isso, não, fala a Deus, muito obrigada, obrigada por isso, por isso, obrigada pelo ontem, hoje, amanhã e para sempre, já? Também tem dias que você acorda a Deus, perdão no que eu fiz, no que eu falei, no que eu pensava, talvez eu peguei contra a Deus, não sabia, peço perdão, e é, nem te dar a Deus, me dá, me dá, me dá, não, achei. Então, é isso, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau.